Que benção, né gente? Vamos adorar o Senhor, quem quer adorar o Senhor eu digo glória Amém Minha irmã tá ali esperando a gente Ela disse que ia fechar o restaurante e vinha pra aqui Daqui a pouco nós vamos pra lá Tá ali no cantinho Vamos lá, nesse CD novo tem um louvor muito lindo Que nós gravamos o meu barquinho E nós vamos fazer agora, é uma benção pra todos nós Lucas na tecla Saxtendo e alto Daniel O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ó filho de Davi Ele me eis O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois que o medo de mim O meu barquinho está Se o medo me secar Se o medo me secar Se o medo me secar Teu nome eu clamarei Oh glória Mas então eu clamei Ó filho de Davi Ó filho de Davi Não temo mais o mar Não temo mais o mar Não temo mais o mar Mas o mar Está a minha fé Não temo mais o mar Meu barco em alto mar Jesus de Nazaré Se o medo não temo mais o mar Se o medo me secar Se o medo me secar Olha